Se você quer saber qual o preço ideal que você deve pôr nas suas roupas para você revender, fica ligado nesse vídeo que eu vou passar a dica para você. Para quem não me conhece, eu me chamo Renan Sandrini, já faz mais de 6 anos que eu tenho uma loja de roupa e fiz esse canal para mim poder dar algumas dicas para a galera que está começando aí. Então eu só vou pedir para você se inscrever no meu canal e dar um joinha que isso me motiva bastante, beleza? Bom pessoal, eu vejo muita gente perguntar qual é o preço certo que eu vou pôr na minha mercadoria. Vamos supor que você vai comprar uma calça por R$50, por quanto você deve vender? Eu uso sempre uma teoria muito assim, não importa o quanto você pagou no produto, mas sim o quanto que ele vale. Às vezes você pode comprar uma calça que custa R$50 e uma que custa R$70. De repente, aquela que você pagou R$50, você consegue até vendê-la por R$130. E aquela que você pagou por R$70, você às vezes não vai conseguir vender ela nem por R$100. Então é muito importante vocês saberem, ter um feeling, qual é o preço que vale aquela mercadoria para vocês fazerem boas compras. Mas o preço ideal é sempre o dobro, tá? Se você pagou R$50, você vai vender por R$100. É o mínimo que vocês têm que fazer isso, principalmente quando é começo de coleção, que é quando você compra aquela sacolada de roupa e começa a revender. Exceto, você vai fazer um preço melhor, de repente até o preço que você pagou, nas sobras. Porque roupa não é igual comida. Roupa não é igual comida que você tem, sei lá, na padaria tem 100 pães e você vende até o último pão acabar, que todo mundo vai comer o mesmo pão. Roupa é diferente, roupa às vezes não serve, às vezes tem um modelo que não sai igual você imagina, a cor não agrada, não é a cor que a gente quer tanto e às vezes acaba sobrando. E essas sobras, sim, vale a pena você até vender até no preço que você pagou. Mas tudo que você acabou de comprar, que é coleção nova, o mínimo que você deve vender é pelo dobro. Nossa, mas é muita coisa, será que os clientes não vão achar que eu vou estar explorando? Claro que não. Você tem várias despesas, você tem o custo da sua viagem, se você já tem loja, você tem aluguel para pagar, você tem funcionário para pagar às vezes, tá? É luz, é telefone, são várias despesas que você tem que embutir no preço da sua mercadoria. Porque o custo da mercadoria não é o preço que você pagou. Ah, eu paguei 50, eu vou vender por 55 que eu vou estar ganhando 5. Você não vai estar ganhando, porque tem todas essas despesas que têm que ser colocadas no preço da mercadoria, porque senão você vai ser um escravo, você nunca vai ganhar dinheiro. Então, é sempre o dobro que você tem que vender. Só o que sobrar, que for aquelas coisas que já está ficando, que está encalhando, queima pelo preço que você pagou, se bobear, se não estiver vendendo, vende até mais barato. Mas o mínimo que vocês devem vender é sempre pelo dobro. Não se esqueçam disso. Às vezes o cliente vai querer vir colocar preço na sua mercadoria, mas só você sabe qual é o valor da sua despesa, e o tanto que você batalha para estar aqui, para você estar vendendo roupa, para você estar atendendo a pessoa. Então, você também tem que saber se valorizar, senão você vai acabar entrando numa onda que o cliente vai escolher o preço que ele quer pagar. E quem determina as regras do seu negócio é você, e não os seus clientes. Tá certo? Boa sorte a todos, se inscrevam no meu canal, e tamo junto! É nóis! Tchau! Tchau!